O nome da flor virou segredo, o nome da dor com quem conhece. Chorei não podia, pedi não devia, sonhei não sabia sonhar. Arinha meus olhos o deserto, procuro coragem pra explorar. No meio do medo, no meio do medo, no meio do mundo a sonhar. Vem, me faça um barinho, me ensina a dançar. Ei, não sei o seu nome, qual é o seu nome, meu sonho dirá. O nome da flor virou segredo, o nome da dor ninguém conhece. Chorei não podia, pedi não devia, sonhei não sabia sonhar. Arinha meus olhos o deserto, procuro coragem pra explorar. O peito doendo, no meio do medo, no meio do mundo a sonhar. Me faça um barinho, me faça um barinho, me ensina a dançar. Ei, não sei o seu nome, qual é o seu nome, meu sonho dirá. O nome da flor virou segredo. Ai, ai, ai. Amém.